E aí Cidade ela nem me joga É bom você andar, Govê Tô virando, tô virando, calma aí Agora que esse fênix virar ele tá fudido Vira pra só passar o torpedinho Nós destruímos um avião de cruzeiro O time de inimigo está tomando a lead Corpoio dentro do titio Black Ah não, vai pegar não, vai pegar não Talvez, como é que eu sou muito lento? Se você morrer vai ser se destrói, taca fogo nele Não, não, deixa aí, deixa aí Tá, vai Quase que ele levou um torpedo meu Ele virou de ultima hora Pô, tu levou aquele fênix? Você vem, pô Eita, o homem lá na frente Ah, aqui tá de boa O alcance dele é bem curto Olha o destroyer ali ó Cara, tem que matar esse destroyer que eu vejo Tô mirando nele Só que ele tá fugindo Ele some toda hora Esse que é o problema Não tem mais nada Não tem mais nada Que fumaça não Tá do alemão aqui Mais adiantado Tá do alemão Vou avançar pra ver Se eu entendo quem destrói ela Vou avançar pra ver se eu entendo quem destrói ela E a gente tá perdendo as práticas de matar com o Yamato então? Tch, isso hein Flamengo Nosso time está tomando a lead Cuidado Caralho, velho Vou ter que matar esse destroyer Tá difícil Esse cúpulo vivo velho Quebrei o motor do destroyer Vai tapar no kill Caralho, duas citadelas ai Eu vi o dano lá, ta fugindo já Vou buscar de frente pra ele, que de frente eu consigo disparar 6 torreiros, então ta bom Levou torpedo, tchau Tchau Nossa Parado